A falta de transparência nos números públicos não leva a bom lugar, não é verdade? No governo, tanto a Secretaria de Planejamento como a Secretaria de Fazenda, até hoje, não publicaram o quadro de despesas do Estado para 2023, previsto na lei orçamentária aprovada antes do Natal, ou seja, a lei orçamentária com as receitas e despesas foi aprovada antes do Natal, mas até hoje a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Fazenda publicaram só as receitas que o Estado terá em 2023, não vieram a público com detalhamento, os anexos do quadro de despesas. Isso é claro que favorece, dificulta, aliás, a interpretação do contribuinte sobre o que e como o governo vai gastar o orçamento de 2023. É um problema, contraria a lei de responsabilidade fiscal. Regra geral aqui no Estado, os governos não têm, não só governo, governo. Governo e deputados não têm respeitado a lei de responsabilidade fiscal. Ontem, por exemplo, eu postei no meu blog um artigo acerca de um relatório do Tribunal de Contas do Estado que registraria, registrava que o governo deu isenções fiscais, concedeu isenções fiscais a empresários, no ano de 2021, de cerca de 1 bilhão e 700 milhões. Isso contraria a LDO daquele ano. A LDO daquele ano projetava para o governo uma renúncia fiscal no ano de apenas 352 milhões de reais. o governo concedeu, segundo o TCE, 1 bilhão e 700 milhões de isenções fiscais. Ora, é óbvio que isso contraria a lei de responsabilidade fiscal, ali no seu artigo 14, ou seja, as isenções não podem superar a 10% da receita corrente líquida do Estado. Naquele ano, 2021, a receita corrente líquida do Estado foi de 10 bilhões, ou seja, essas isenções não poderiam superar 1 bilhão de reais. O governo praticamente dobrou o valor previsto que ele poderia fazer e quase mais que triplicou o valor previsto na LDO. E isso é um crime de responsabilidade que sujeita os gestores à improbidade administrativa também e a perda de mandato, ou seja, a perda de direitos políticos. Mas os deputados estaduais que aprovaram não estão nem aí para essa bagaceira. É uma bagaceira. Só para você ter uma ideia, nesse ano de 2021, em que o governo, em que o TCE descobriu que o governo concedeu 1 bilhão e 700 milhões de reais de isenções fiscais a empresários, o governo informou para a Secretaria de Tesouro Nacional a concessão de isenções fiscais de apenas 237 milhões de reais, ou seja, apenas 5,5% da receita bruta de ICMS, que em 2021 foi 4 bilhões e 100 milhões. Então, ou seja, o governo não só burlou, em 2021, a lei de responsabilidade do Estado, como informou de forma errada para a Secretaria do Tesouro Nacional os números das renúncias fiscais. Ou seja, lá, se você for lá no boletim de entes subnacionais de 2021, as isenções fiscais do governo do Estado são equivalentes a 5,5% da receita bruta de ICMS naquele ano. E a receita bruta de ICMS naquele ano foi 4 bilhões e 183 milhões de reais. Faça a conta aí e você vai descobrir qual o valor que o governo informou ter renunciado de imposto em 2021 e o que ele efetivamente renunciou, conforme o relatório do Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, na verdade, esse governo, vou repetir, é o governo de Mauro Carles, ou seja, o TCE, ele responsabiliza, no caso, o Mauro Carles. Mas isso tudo é produto de quê? Da falta de transparência do poder público, que parece ainda tem raiz aí no governo atual de Mandela de Barbosa, no caso das despesas que o governo não publica despesas que o governo pretende gastar em 2023, cujos quadros demonstrativos, Secretaria de Fazenda e Secretaria de Plangenta não publicaram, apesar de ter passado quase 20 dias da aprovação da lei. Ou seja, a lei com quadro de despesas já foi aprovada, já está aprovada, a não ser que se mude esses dados e ter esse dia que novamente pedir a aprovação dos deputados para alteração. Mas eles não ligam muito para isso, parece, como é o caso desse relator do TCE, que identifica no governo de Mauro Carles a renúncia fiscal de 1 bilhão e 700 milhões, quando o governo informou para a Secretaria de Tesouro Nacional ter feito renúncia de apenas 5,5% da arrecadação bruta do ICMS, ou seja, 237 milhões de reais. Então, isso é um absurdo, ou seja, e não há Ministério Público, não há ninguém contestando isso. E se não se contesta, isso vai adiante, vai seguindo, vai seguindo, governo do governo, governo do governo, e a falta de transparência continua possibilitando equívocos e ações desordenadas e ilegais, como essa da renúncia fiscal no Estado, onde mais de 500 mil pessoas ganham aí por volta de 100 reais por mês, 100 reais por cabeça mensais. E vamos que vamos, não é verdade? Mudou a Assembleia, é um novo governo, mas parece que nesse aspecto da lei de responsabilidade, no aspecto da transparência dos recursos públicos, a fazenda e o planejamento parece continuar com esse princípio anacrônico de não divulgar os dados que são públicos.